Tudo quanto é lugar, é verdade. Todos os bichos que sempre comem com o rabo, vocês sabem? Agora pegou pesado. Todos os bichos que têm rabo, comem com o rabo, né, Maria? Porque eles não vão tirar o rabo pra comer, né? Eles deixam o rabinho pendurado, mas concordam com a gente. Agora, tem uma coisa que você sabia que o rabo é uma porta importante do bicho, não é, Karina? Ah, sim, com certeza. Eu vi no Google, por uma vez, é no livro. Já é batiriano. Eu vi que o... O texto do rabo. O texto do rabo tem. Que o rabo é o seguinte. Por exemplo, o macaco usa o rabo pra se apoiar, pra ser gay. Faz sentido. Faz sentido. E também, por exemplo, a vaca usa o rabo pra espantar os insetos que podem causar alguma doença. O peixe usa, assim, o rabinho pra dar direção no nada e o passarinho na direção no voo. O gato pra manter o equilíbrio, também a onça e tudo, né? E o pavão usa o rabo só pra namorar. É, pra namorar, viu? Ele quer chamar a namorada, ele abre aquele rabão dele lá. O gato não mata, nem o gato se tem. Bem. Olha, não tem que nem o gato. Hum, hum, não sei. Muito bem. Mas, cara, se você saber que nem sempre todos os bichos tinham rabo, sabe? Antigamente, os animais não tinham rabo. Nem a raposa, nem o gato, nem o cavalo, nem o porco. É. Um dia, correu a notícia na cidade de que ia ver uma grande feira. Uma feira como nunca ninguém tinha visto. Sério? E na feira, sabe o que eles iam vender na feira? Livros. Pera de livro. Não, é pera de livro. Verduras. Sabe o que vendeu na feira? Frutas. Não. O que é? Rapos. Ah, não disse rapos. Na feira, eles iam vender rapos. Muito bem. Tudo bem. Com essa raposa que corria bem depressa, foi a primeira a chegar. E quando lá chegou... Ah, não. 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 Não é que era verdade. Não. Não era o raboso na feira. Rabo de todo quanto é tamanho. Tinha rabo grande. Rabo frio. Rabo áspero. Rabo macio e fofinho. Tudo. Tudo. Filhudo. É tudo quanto é tipo. Mas a raposa, que era muito rápida, foi a primeira a chegar, não foi? E aí? Ela chegou na feira, procurou, procurou... Deixa-me ver, deixa-me ver... Esse? Esse daqui? Oh! E não é que, e não é que ela me encontrou um raro do jeito que ela viu? Não! Meu Deus! Que lindo! É nesse que eu vivia! E assim, ela foi toda feliz pra casa, como a raposa e eu. Quando no caminho, no caminho ela abstei... Ela encontrou... Um cachorro! Ei, raposa! Uau, que rabo bonito! Ei, sobrou um rabo bonito na feira pra mim desse tipo? Ah, sobrou sim! Mas veio um tanto que eu tô com medo! Mas o cachorro alquimista também foi procurou alguém pra ele, né? E achou um rabo que era a cara do focinho dele, viu? Toda animada, ele foi voltando pra casinha dele, mas no caminho deu de cara com a... Miau! 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 Sobrou um rabo na feira? Ah, sobrou, gata, mas os mais bonitos, com as pintas mais bonitas, já foram todos levados, viu? Ah... Desculpa! Mas a gata também foi e procurou, procurou, para ver se ela encontrava um rabo do jeito que ela queria. Ah, é esse mesmo! Que lindo! E ela encontrou um rabo macio, fofinho, do jeito que ela queria. Ah, que lindo! E assim, a gata foi voltando pra casa toda feliz, quando no caminho ela encontrou... Ela encontrou... Quem ela encontrou? Um rabo... Um rabo... Um rabo... Um rabo... Uau! Que rabinho animal! Comprei na feira! Legal! Que genial! Será que sobrou um rabo desse tipo pra mim na feira, não é gata? Ah, eu acho que sobrou assim... É... Mas ele não é bonito quanto o meu! Mas eu também vou achar um louvor! Pois o cavalo procurou... Procurou... Que achou um rabo que era a cara e o focinho dele, viu? Não! Hã? 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 Não. Corra animal Kings! Criança de rabo de bolinha assim né? Então vamos deixar para outro bicho vai, que ele vem mais tarde para a feira né? Mas o o cavalo ele não desistiu não viu? Ele não desistiu! Ele continuou procurando aí sabe? Hã? 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 Achei! Achei! É esse pessoal? Ncycle S燒... Não! Não podia ser um cavalo desse? Você pode dar uma mudadinha de vez em quando, assim? Quem é esse galo, então? É uma cobra! É uma cobra! Tá bom! Vamos de nós! É uma outra cobra! Tá bom! O cavalo procurou, achou! Achou! É uma cobra! 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 É uma cobra que tá me escolhendo de qualquer jeito, viu? É uma cobra! Aquele que eu pegar eu vou levar pra mim, pronto! Vai ser isso! Mas é uma peru! É uma cobra! 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 Que imitado! Mas o cavalo costurou, pareceu muito as grinas dele! Ele foi até o provador, pegou a senha... Pegou o tamanho M... E deu uma provadinha! Uma testadinha de cabeça ficava bom, né? E todo feliz ele voltou pro pasto, né? Mas no caminho... O que vinha passando por ali mesmo no caminho? Vinha passando... Um porquinho! E o porquinho, o que saber se sobrou com um rabo na feira? Sobrou um rabinho na feira? Com um rabinho na feira? Hum, hum... Sobrou! Mas assim, os mais bonitos com as grinas mais longas já foram todos levados, hein? É... Pois ele tava bem otimista também o porquinho, né? E aí? 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 Muíco Ó, mau! dottedinha... snake Ó Ei possoantes a casa... Magnetinho poderosa... É... E assim foi botar entrar agora... toda feliz com um rabinho. Que encontrou... Diz que ele até inaugurou, né? Não tem visto nada? Inspiro da aposta de lama que encontrou, nem... Ela está tão inaugurada. Olha, está desse jeito que cada bicho colocou o bravo do jeito que gostava, né? Mas cai, cai de nós, viu? Aqui na nossa região, a gente sabe que um dos bravos mais bonitos que existem é o bravo do... bravo do... Mas como fede... Uuuuuh... Maria... Ela fecha o nariz e o olho já viu? E desse rabo? Vamos guardar ele? É? Tá bom, né? Então, de que é esse rabo aqui mesmo? O que era esse? A rabosa! A rabosa! E esse aqui? A rabosa!